Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Aqui no All Greens Vou até mostrar pra vocês Olha a minha roupa que eu uso nas pernas Adoro Ó, essa marca aqui é muito boa, gente Chama Milani Ela tem vários bronzes e iluminadores maravilhosos, tá? Vale super a pena, é super baratinho, ó Seis e pouquinho, cinco e pouquinho, tá vendo? Isso aqui, ó, pra bronzear a perna Também é super massa Ó, de 14 dólares Nove dólares Você já viu esse daqui? Eu sempre compro um monte quando eu venho pra cá E, ó Só valeu dois Vou pegar a liga Adoro Só vou ter isso no carreto agora, porque eu amo Várias coisas baratinhas da Revlon também Que vale super a pena Muitas coisas Muitas coisas Maravilha Isso aqui é muito bom, esse corretivo aqui, ó Tudo baratinho, gente, ó Quando eu venho, eu compro vários Como eu vim em março, então eu tô lotada deles Mas, ó, corretivo aqui tá 11 dólares Eu uso esse corretivo, eu amo de paixão Minha babyliss, tudo eu comprava aqui Quer dizer, eu comprei aqui Ó o valor, gente Aqui eu tô no Orleans, tá? Porque eu sempre venho pra cá É tipo uma farmácia que tem tudo É muito bom Ficaram aqui esse sabonete pro rosto Tá 5 dólares aqui Dizem que ele é maravilhoso Eu já usei ele, já Vamos ver esse sabonete Tá mais barato do que no Brasil Pode levar Tá 14,90 Deixa eu ver Isso aqui no Brasil é caro Que sol Vou ficar atrás disso Minha, mas vale a pena mesmo, será? Vale, eu vou comprar Mentir dole, tá? E esfrega na cara só, olha Temos agora No Epcot Epcot Porque o Epcot é um parque Que eu não faço muita questão de vir assim Porque não tem tantas atrações radicais Tem muitas atrações bacanas assim Do meu gosto, tá? Então a gente tá vindo aqui Por conta que Os meninos não conheciam E ele é melhor pra conhecer Na minha opinião, à noite Porque dá pra ver Todos os países Porque aqui tem vários países Que eles colocam tipo Comida, gastronomia, né? Que é uma delícia De cada país E às 10 horas Eles estão a partir Quer dizer, não Até o final do ano Com o show especial De fogos Então a gente veio assistir também Começa às 10 horas da noite aqui É aqui Debaixo da bola Que a gente começou a brincadeira Na época que a gente viajou na Conti Que era Eu era um cavalo Eu era um cavalo Guloso comia capim Guloso comia capim De tanto comer capim De tanto comer capim Minha patinha ficou assim 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 A gente cantava isso O parque inteiro E por coincidência Correa viajou em 2008 Com a gente pra Disney E a gente não sabia Niki também Mas Niki foi comigo Entramos no México Olha pro céu, meu amor E ok Entramos no México Que linda Olha isso Caramba, que lindo Olha vários 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 E o Bertinho Pizza Abasteceu nossa noite de hoje Vou mostrar tudo pra vocês E eles ainda tomaram cuidado comigo Gente Tiveram super cuidado Fizeram uma sem glúten pra mim Todo especial Por causa da minha alergia Gente Eles tem bordas recheadas De coxinha Essa aqui Essa é de coxinha Borda recheada de coxinha Essa é de que catupiry Ai meu Deus Borda wave Borda wave Essa aqui é bordo o que? Ai não é borda não Meu Deus Ai minha Ai meu Deus E essa com borda de churros Gente, é sério Eles tem loja física Aqui em Orlando E eles também entregam em casa Tá? Então se vocês quiserem Eu vou experimentar agora Mas a cara já está Deliciosa Fale sério Falando aqui Falem aí Só pra eu registrar Melhor pizza que eu já comi Uma das melhores pizzas Que eu já comi E eu sou louca por pizza Já aproveitou Gente, é sério Muito boa Tô aqui sozinha na minha Que eu já tô na metade Isso Véi Essa é a melhor pizza Que a gente já comeu Na vida Melhor Depois que come Como é que faz a minha? Olha essa bola de churros A galera está me encantando